Nós voltamos então com a Dai Oliveira, que traz mais informações. Ô Dai, pelo amor de Deus, tá Dai? Traga uma informação mais clima de ritmo de Natal, coisas boas, porque ó, pelo amor de Deus, viu? É com você, minha amiga. Olha, Israel, notícia boa, viu? Muito boa, porque semana pré-natal, então a população treslagoense, né, que já está aproveitando aí o comércio, que está aberto até mais tarde, está fazendo as suas compras de Natal, compras de fim de ano, recebendo familiares de fora, que a gente sabe que, né, que a pandemia deu aquela flexibilizada, mas a gente tem que agir com muito cuidado ainda. E hoje, aqui na Praça Ramstead, vai ter apresentação, diversas apresentações. Tudo gratuito, tá? Dá pra trazer criança, dá pra trazer o avô, papai, mamãe. Quem está ao meu lado é o coordenador do Núcleo de Dança, o Jimmy Eliott, e ele vai falar o que a cultura preparou aqui hoje. Jimmy, bom dia, primeiramente, obrigado por conceder essa entrevista. O que a população treslagoense tem de especial pra ver aqui hoje? Olá, bom dia a todos. Bom, hoje nós teremos aqui um festival de dança de Natal. Já é uma tradição, no final do ano, a gente juntar todos os estúdios, academias e movimentos da cidade, até de fora da cidade também, pra vir mostrar a sua arte aqui pra encerrar o ano. Então, como nós temos uma programação extensa de uma serenata de Natal, vamos dizer assim, então é encaixado um festival de dança todo ano. E é interessante que a gente consiga reunir todos os movimentos daqui da cidade, que eles são os nossos parceiros, são maravilhosos, sempre estão junto com a gente, com a Prefeitura, pra estar apresentando hoje aqui um belíssimo festival pra todos. E nesse festival, eu sei que a dança, ela engloba diversos ritmos, né? Hoje aqui em Três Lagos a gente tem Zumba, a gente tem Zumba Strong, a gente tem Fit Dance, tem o Hit Box. Você pode falar algumas das modalidades aqui, dança de rua, o que vai ter aqui? Hoje vai ter variadas danças, coreografias aqui. Nós temos desde Poli Sport, né? Que o Poli Dance, além de ele ser uma dança, é também considerado um esporte. Teremos também dança do ventre, balé clássico, jazz, danças urbanas, né? O hip hop. Teremos também uma convidada nova daqui de fora, que vem dançar um solo de dança do ventre, né? Então são várias modalidades juntas, né? Além, vai estar apresentando também várias idades. Nós temos também crianças no nosso projeto de balé clássico, que vai vir apresentar, que é a partir de cinco anos de idade, né? E vai até uma idade maior, né? É legal porque se juntam todo mundo aqui e mostra todo mundo sua arte. Muito bacana isso, né, Jimmy? Eu vou pedir até para o nosso repórter cinematográfico mostrar um pouquinho. A estrutura do palco já está sendo montada, mas as apresentações, pelo que o Jimmy falou, vai ser aqui, no chão mesmo, né? Tem algumas tendas aqui preparadas, então, ó, caixas de som, iluminação, tudo sendo devidamente preparado. E essa iluminação aqui que ficou muito bela. Jimmy, além dessa hoje, né, vocês têm programações que vocês vão divulgando ao longo da semana, até o dia 23, é isso? Isso mesmo. A Sereneta de Natal, como eu mencionei no início, ele começou a partir de ontem, né, no Sarau Cultural, que foi ali na Maria Fumaça, e hoje é o Festival de Dança. E até o dia 23, a partir das 19 horas, nós teremos várias atividades aqui na praça, né? Desde músicos tocando, vai ter coral, vai ter também uma missa. Então, convido a todos a vir aqui na praça, hoje, às 19 horas, e até o dia 23, né, a estar prestigiando todos os eventos que vão ter aqui para a população teslagoense. Jimmy, muito obrigada, parabéns por estar à frente da organização deste evento, que é belíssimo, maravilhoso, e vale a pena ressaltar, né? Olha só, fim de ano, aquelas pessoas, né, que talvez, ah, eu não vou conseguir viajar, eu queria, mas não posso, porque vou estar trabalhando. Então, aproveite. Além de vir aqui se divertir, prestigia também o trabalho cultural e artístico, né, de pessoas daqui, pessoas da região, e isso é muito importante. Israel, eu volto com você aí no estúdio.